O Ampli Game A8 da Fifine e o DM30 da Maono são microfones com um preço parecido. O A8 custa por volta de R$290, R$300 e o DM30 custa por volta de R$250. Eles são microfones bons e baratos para gravar vídeos ou para fazer lives. E além de funcionar em computador, eles funcionam em celular também. Então eles são uma boa solução de áudio com um bom custo-benefício para criadores de conteúdo. E nesse vídeo aqui eu vou comparar os dois para você que está na dúvida de qual comprar. O link dos dois microfones está na descrição desse vídeo e é o link para a loja oficial de cada marca no AliExpress. Os meus microfones aqui vieram do AliExpress, chegaram em aproximadamente 15 dias e não foram taxados. Eu estou gravando com os dois microfones aqui agora e durante esse vídeo eu vou trocando o áudio de um em outro para a gente ir comparando. E vocês estão ouvindo até agora um áudio tratado na edição, o que é legal também para ver como que o áudio desses dois microfones aqui pode melhorar. Embora o áudio original de cada um deles já seja bom, você não necessariamente precisa tratar esse áudio. Mas na hora de fazer certos testes específicos, eu vou deixar o som original do microfone sem nenhum efeito, sem nenhum filtro, sem tratamento nenhum. Inclusive com relação a ruído, eu estou com um computador ligado aqui do lado e um ar-condicionado ligado também. E nos testes eu não vou remover esse ruído e nem colocar nenhum efeito. Inclusive vamos começar com um teste agora já? Vamos fazer um comparativo de áudio, o áudio original do microfone, entre os dois aqui agora. Então esse aqui agora é um teste para comparar o áudio do Ampli Game A8 com o áudio do DM30. Então esse aqui agora é um teste para comparar o áudio do Ampli Game A8 com o áudio do DM30. Eu estou aqui com os dois microfones na mesma distância de mim, os dois ligados via USB. Eu estou aqui com os dois microfones na mesma distância de mim, os dois ligados via USB. Tanto o Ampli Game A8 quanto o DM30 são microfones condensadores USB com padrão polar cardioide. Os dois vêm com suporte de mesa e eles dois podem ser montados em braço articulado também, assim como eu estou fazendo agora. Na caixa do Ampli Game vem o manual do microfone, um cabo USB-C barra USB-A de 2 metros, um adaptador de rosca caso você precise usar num braço articulado, o pop filter e o microfone no estande de mesa. Na caixa do Maono vem o microfone, um cabo USB-C de 1 metro e meio com um adaptador para USB-A e o manual do produto. Os dois microfones tem porta USB-C, jack 3.5mm para fone de ouvido para você monitorar o áudio em tempo real, controle de volume da gravação, botão de mute e várias opções de cores para o LED. O Maono tem também controle do volume do fone de ouvido. Apertando e segurando esse botão você troca o controle desse knob de volume da gravação para volume do fone. O Ampli Game A8 tem pop filter e shock mount, coisas que o DM30 não tem. E são coisas que na minha opinião fazem diferença, então o Fifine tem uma vantagem nesse ponto. O Maono tem um software chamado Maono Link que você pode usar no computador para controlar o microfone. Você controla o volume do ganho, o volume do fone, as luzes do LED e tem preset de equalização. O programa também tem limiter e compressor, mas eu não gostaria desses dois filtros não. Usar esses filtros na edição ou no próprio programa de live que você estiver usando, eu no caso uso o Premiere para editar e o OBS para fazer live. E usar compressor e limiter lá dentro é muito melhor, o resultado é muito melhor do que usar dentro do Maono Link. O Ampli Game A8 não tem nenhum software, não tem nenhum programinha para você usar junto com ele. Então quem quiser controlar tudo pelo computador, sem precisar mexer nos botões do próprio microfone, tem essa opção aqui no Maono e não tem no Fifine. Até agora a diferença entre os dois não é muito grande, eles competem muito bem em vários aspectos, mas tem uma coisa que eu achei que faz diferença entre um e outro, que é a distorção no áudio. Agora eu estou falando aqui mais ou menos um palmo de distância, mas se eu falar bem perto do microfone, o Maono tem uma distorção de áudio que o Fifine não tem. O som estoura com mais facilidade. É claro que nos dois microfones o áudio não fica ideal, o áudio fica muito alto, o áudio dá uma clipada, só que no Maono esse problema é muito maior. Vamos fazer um teste aqui então e eu já aviso que o som vai ficar meio alto agora, já peço perdão aí pela inconveniência, mas o áudio vai estourar. Falando bem perto aqui do Maono agora, vocês vão perceber como que o áudio vai ficar distorcido. Se eu falar bem perto aqui do Ampli Game, vai dar para perceber a diferença entre um e outro. É claro que o Ampli Game tem um pop filter que me deixa um pouquinho distante do microfone. Eu vou tirar o pop filter aqui, para testar sem o pop filter também. Então falando colado aqui no Ampli Game A8 também, para testar isso daí. E mesmo que eu abaixe o volume do Maono, ele continua estourando o áudio. Então eu vou diminuir o ganho aqui do Maono, o volume da minha voz agora diminuiu, diminuiu consideravelmente, estava em 50 agora, botei em 15. E se eu falar perto do microfone aqui de novo, vocês podem ver que mesmo com o volume baixo, o áudio está distorcendo. Se eu abaixar o volume do Fifine agora também, abaixei o volume do Fifine agora também, para aproximadamente 15%. Vamos falar aqui bem perto do microfone mais uma vez, para ver se o Ampli Game vai estourar o áudio também ou não. Voltei o volume para 50% agora. Antes de eu dizer qual que é a conclusão que eu chego sobre esses dois microfones, eu gostaria de falar para você que tem interesse em produzir o seu próprio conteúdo de vídeo, mesmo que você nunca tenha feito um vídeo na vida, que eu tenho um curso chamado Aprenda Audiovisual, que ensina do zero como usar o equipamento, câmera, microfone, luz, teoria de fotografia aplicada para vídeo, tudo o que você precisa saber para gravar e editar seus próprios vídeos. Se isso te interessa, o link está na descrição, beleza? E agora sim, a conclusão que eu chego sobre esses microfones aqui, é que comparando os dois microfones, os dois são bons microfones para se ter. Os dois vão te entregar a qualidade de áudio com preço baixo. Se você quiser gastar menos, o Maono tem um preço mais baixo. O Fifine é aproximadamente R$50,00 mais caro do que o Maono. Se eu tiver que dizer qual dos dois é melhor, na minha opinião e para o meu uso, o Ampli Game A8 é melhor. A diferença da qualidade do áudio na minha voz, como vocês podem perceber, não é muito grande. O áudio dos dois microfones é bom. A gente não está aqui numa situação onde o áudio de um é ruim e o áudio do outro é bom. Os dois áudios são bons. Mas o fato do Maono ser mais sensível nessa questão de estourar o áudio com mais facilidade, e o fato do Fifine ter shock mount e pop filter, essas coisas me fazem preferir o Ampli Game A8. E isso não significa que o Maono não seja uma boa escolha para você. Se você, por exemplo, faz vídeo de react, pode ser que você tenha reações mais intensas nos seus vídeos. Então, do nada, você pode dar uma risada alta, pode dar um grito, pode se expressar de uma maneira mais intensa, de uma forma que o volume da sua voz vai mudar bastante ali no meio do seu vídeo. Você vai falar bem mais alto. Talvez, nesse caso, o Maono não seja a melhor escolha para você. Ele pode distorcer também, o som pode estourar. Talvez seja melhor ir com o Fifine. Agora, se você, por exemplo, é um professor que está procurando um microfone bom para você ter um áudio bom nas suas aulas online, e você quer comprar um microfone que seja barato, nesse caso, o Maono é perfeito para você. E eu espero que com esse vídeo aqui vocês consigam ter uma ideia de qual microfone desses aqui pode ser melhor para cada um de vocês, para o tipo de vídeo que vocês fazem. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar nos comentários aí. E aproveita para comentar também qual dos dois vocês preferiram, se o DM30 ou o Ampligame A8. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, e a gente se vê no próximo vídeo então. Valeu? Falou!